O professor Elis Alindo da Rigo Busnello, membro fundador desta academia, na cadeira 34, nascido em Bento Gonçalves, em 7 de maio de 1932, faleceu dia 12 de julho de 2023. Filho de João Antônio Busnello e Alinda da Rigo Busnello, Busnello falava um sotaque que revelava sua herança italiana, uma linhagem que começou em diferentes localidades, especialmente no norte da Itália. Jacopo Busnello, seu avô paterno, veio de Pederoba, no Treviso, no Vêneto. Luíde de Acrivello, avó paterna de Bassano, Pádova, também no Vêneto. Luíde da Rigo e Beatriz Alegretti, de Rede Emília, em Emília-Romanha. E Alinda, sua mãe, de Pisa, na Toscana. João Antônio já foi nascido em Bento Gonçalves. Busnello sempre valorizou e celebrou essa herança ao longo da sua vida com um carisma e um comportamento de um gentleman refinado, que era revelado num discurso, maneira de se expressar e de se vestir, de citar e revelar conhecimento, tanto em ciências, arte, sem buscar abafar o seu sotaque do Vêneto. Aos três anos, se alfabetizou com um apetite grande por literatura e que era lembrado todos que o conheceram naquela época, e que alimentou uma mente e expandiu a paixão por artes, além de literatura, música e ópera, que o levava a programar viagens temáticas e não perdia uma temporada de ópera. dominava diferentes línguas e com amigos e ex-alunos de vários países, não só viajava, como estimulava todos a viajar e buscar conhecimento e buscar contato com locais de qualquer lugar do mundo. Para ele não havia esse limite. Em Bento Gonçalves, cursou o Ginásio Municipal de Nossa Senhora Aparecida. É uma foto de início do século XX e depois. Em 1947, o curso científico do Colégio Estadual Júlio de Castilhos, em Porto Alegre. São os pais, no casamento, e conseguiu o bilhete do seu nascimento, o anúncio do nascimento. Ele e sua irmã, já falecida, e acho que é o João Vicente. Em 1953, até 1950... Em 1950, foi aprovado aquele no colégio. Vocês podem ver ao lado do padre. É aí com os dois filhos. Aqui, como é a Virgínia. E eu dividi, porque é uma sequência bastante grande, e dividi-se em duas grandes etapas da vida. Teve a etapa de formação, depois duas de produção científica, que justificam a sua inclusão na academia. Em 1950, foi aprovado no vestibular para duas faculdades, Medicina e História Natural, e que cursou em paralelo. Não chegou a concluir História Natural, mas cursou por um tempo. De 1953 a 1955, foi doutorando de clínica médica na enfermaria 28 e na enfermaria 31. A 28 de urologia e 31 de obstetrícia na maternidade de Santa Casa e também no setor de emergências. Formado em Medicina em 1955, foi também médico do HPS de urgência em neuropsiquiatria. Em 1956, fez sua primeira viagem de estudos nos Estados Unidos com bolsa do governo americano. Em 1959, foi nomeado psiquiatra do Hospital São Pedro. Em 1961, efetivado como médico clínico no São Pedro. E, de 1957 a 1959, fez o primeiro curso de aperfeiçoamento em clínica psiquiátrica e, a seguir, o de especialização em clínica psiquiátrica. Foi nomeado em 1959, médico clínico do Estado e foi trabalhar no São Pedro. Em 1961, prestou concurso para médico clínico e, depois, em 1963, para psiquiatra. Em 1960 a 1965, chefiou e reestruturou o pavilhão de toxicômanos do Hospital São Pedro. Em 1963 a 1970, realiza sua formação psicanalítica na Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre e, apresentando, em 1976, o trabalho de conclusão que leva a membro associado da Sociedade e da IPA, a Sociedade Internacional, com estudos sobre a psicanálise de um caso de fobia. Auxiliar de ensino, em 1964 e 1966, ele começa a atender e pesquisar a saúde mental na Unidade São José do Manialdo, que elevou essa unidade, que era uma sede discreta, à sede do maior estágio de medicina integral do Departamento de, na época, higiene e medicina preventiva, e que, depois, consumiu a sua primeira grande etapa de produção científica e médica. Em 1967, médico substituto. Em 1972, definitivo, na Unidade Sanitária São José do Manialdo, onde montou um modelo inovador de um sistema comunitário de saúde, que foi reconhecido nacional e internacionalmente, e onde ele criou a primeira residência médica e o primeiro estágio especializado em saúde médica e residência multidisciplinar também, que foi inovador, porque só existia antes residência médica. De 1968 em diante, ele promove vários, por sete anos, o Laboratório de Relações Humanas e Ensino Médico e, em 1970, passou a ser assessor da Organização Mundial de Saúde em diferentes estados e países do Brasil. De 1972 a 1973, fez parte do Comitê de Peritos da OMS para analisar a Laboratória de Relações Humanas e Ensino Médico na América Latina e para a organização de livros-textos da Organização Panamericana de Saúde. De 1973 a 1974, assessorou a reunião preparatória para alcoolismo e drogas e encontro nacional de serviços e de participação comunitária. Eu vou resumir porque, assim, nessa tarefa do Murialdo, ele permaneceu até o início dos anos 80. Em 1973, ele conclui o mestrado na Johns Hopkins, aqui a foto dele no dia da formatura na Johns Hopkins, em saúde pública, e que ele aplica esse conhecimento montando, na unidade do Murialdo, uma tese que era a integração da saúde mental no sistema de saúde comunitária e que ele leva e concorre com esse tema à habilitação à livre docência de psiquiatria no Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal da URGS. Em 1978, o Murialdo é indicado como o quinto centro de estudos para a extensão de serviços psiquiátricos no mundo de desenvolvimento e recebe do governo do Estado do Rio Grande do Sul voto de louvor pelo relevante serviço à causa pública. Em 1980, é empossado membro da Academia Nacional de Medicina pelo apreço à sua obra desenvolvida no Murialdo e que segue nessa obra, levando depois ao registro de chamados problemas de saúde triaxial, onde se registrava problemas físicos, psicológicos e sociais, e onde é montada a primeira residência médica em saúde comunitária no Brasil. Em 1982, passa a ser assessorado de serviços de prestação de saúde e pesquisa, onde ficou o primeiro modelo experimental do sistema de saúde comunitária, o primeiro modelo de residência e estágio para médicos geral comunitários e para especialistas não médicos em medicina comunitária e fundador da Sociedade Brasileira de Médicos Gerais Comunitários. E, sendo que, culminando em 1983, a criação da residência multidisciplinar de saúde mental. Brusnelo, nessa vida longa e produtiva, inclusive, conseguiu cair de avião. Aqui tem um registro do New York Times, um avião que caiu em uma das viagens de treinamento no oeste da África, onde ele sobreviveu. Caiu o avião, 48 morreram, e, inclusive, ele lembrou a vida inteira como ele ajudou no resgate das pessoas sobreviventes. E isso marcou, de uma forma grande, a ideia dele que ele sobreviveu, e é um prêmio que ele ganhou, ele precisava fazer algo pelos outros. aqui nos 80. Ele nos legou também um neto colorado, que agrada a muitos, e, eventualmente, vai desagradar a alguns. Bom, então, nessa etapa aqui do Murialdo, aqui tem algumas fotos do Murialdo, ele, com essa visão e que inovou, trouxe não só para a América Latina, Brasil, Porto Alegre, esse modelo de saúde comunitária, criou esses programas, criou esse prontuário para a família orientada para a solução de problemas, montou esse programa de residência junto com o Carlos Grossmann, Isaac Levinho, Sérgio Ruschel. Esse era um registro triaxial de problemas que se precisava preencher, e esse é o projeto dele, que levou a tese de livre docência do sistema de saúde comunitária. E foi reconhecido ao longo de toda a vida esse trabalho, nessa deliberação que ele fica sócio-honorário, além de ser fundador dessa Sociedade de Medicina Comunitária. Nessa segunda, então, como não fosse suficiente, ele passa a uma segunda etapa da vida, que isso já estava montado, ele passa a ser um dos criadores do sistema de pós-graduação da nossa universidade, participando da fundação, e foi o seu terceiro coordenador, depois do Jorge Grossi e da Helena Schmidt. Teve uma atuação decisiva para a consolidação também do programa de residência do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, então, já com o modelo médico, aqui nas informaturas dos residentes. Depois de titular, concorreu para professor titular na Universidade Federal de Ciências Médicas, onde montou e estruturou o programa de residência no Hospital Presidente Vargas, com um faro apurado para identificar e recrutar uma geração nova de médicos que segue hoje no hospital. Então, desses anos 1980, ele seguiu como docente e coordenador em curso de graduação, de pós-graduação, de especialização, de aperfeiçoamento na URGS, na Fundação Ciências Médicas, e também assessorou a montagem de programas no Paraná, Santa Maria, Rio de Janeiro e Passo Fundo e seguiu formando pessoas ligadas à Secretaria de Educação e Cultura e Segurança Pública, AMRIGS, participou de exame AMRIGS, de comissão de planejamento do ciclo básico, de reforma de currículo, e, em reconhecimento das contribuições, recebeu muitos prêmios, incluindo o prêmio Ted Kennedy da Johns Hopkins University e foi membro honorário da Academia Nacional de Medicina. Com um espírito indomável, se diria até visionário e mentor, às vezes inquietante, porque ele não tinha hora para terminar. No meu doutorado, era uma da manhã, ele queria seguir discutindo o assunto. Eu digo, professor, nação, terça-feira, amanhã, nação de trabalhar. Ele não tinha sono. E tinha uma visão de busca de excelência em medicina e dentro da excelência da psiquiatria e da saúde mental. Ele costumava dizer, preocupado com o final da existência, que ele estava... Uma maneira de sobreviver era plantar carvalhos. Ele diz, plante carvalhos que você vai durar muito, você vai esperar ver eles crescendo. Ele se definia como sonhador e ainda sonha e, em vida, conseguiu ver concretizados vários deles, tanto nessa primeira etapa na área de saúde comunitária, como numa segunda etapa na formação de médicos e de especialistas nas áreas de saúde, seja em graduação, pós-graduação, senso estrito e senso lato. Então, ele fica como um legado para ser lembrado por jovens e velhos médicos aqui, o acadêmico Flávio Capzins, que é o jovem, passando por ele. Então, deve ser lembrado, seja médicos de família, de comunidade, seja profissionais de saúde mental, pela forma inovadora, inspirada, de exercer uma profissão com arte e com embasamento científico, com uma formação que valorizava o método clínico, centrado na pessoa, e a integração de tecnologias de saúde de acordo com a necessidade e, numa escala ou numa complexidade crescente. Valorizava a escuta ativa de problemas do paciente e implementava ações para manejar determinantes biológicos, psicológicos e sociais às doenças. Como produto final, formou recursos humanos com foco na pessoa e plantou carvalhos que seguirão centenários em saúde pública, neurociência e ensino médico. Eu quero agradecer essa belíssima resenha feita pelo acadêmico Paulo Belmonte de Abreu. Meus parabéns, são muito bonitas. Em nome da família, alguém gostaria de dizer algumas palavras? Eu queria agradecer a vocês muito pela homenagem. O pai amava vir aqui de manhã. Ele adorava vir no sábado. Provavelmente ia estar brigando para vir mais gente, porque ele gostava muito de estar com pessoas. Ele gostava muito do ser humano. Hoje em dia, as pessoas implicam bastante com os seres humanos, mas ele adorava. Ele gostava de ser homenageado. Ele não tinha falsas modestas. Ele gostava de estar aqui, de ser celebrado e de celebrar a vida. Ele gostava muito da vida. Para mim, é muito difícil falar quando ele... Para mim, eu sempre falo que ele gosta disso. Ele continua muito vivo. Continua muito vivo na gente. Sempre a gente faz coisas... E o pai faria assim, o meu filho faz uma coisa bem busnelinho. Então, eu acho que é o maior legado que ele deixou. Claro, na área da medicina foram imensos. E vocês conhecem melhor do que eu. eu não sou da área da saúde, mas foi essa paixão pela vida, paixão pelo ser humano e que tem que ser celebrado e que a gente, claro, tem muita saudade, a gente chora, a gente ainda está processando o luto, mas principalmente de que é bom estar vivo. É bom estar vivo. E essa coisa que o Paulo falou, que ele adorava dizer, plantem carvalhos, em breve terás árvores centenárias. Então, a gente tem que estar vivo, fazendo coisas, porque o que vai ficar é o nosso legado, mas cedo ou mais tarde a gente vai partir. Então, é legal ter deixado um legado bacana e a gente se orgulha muito. Eu queria agradecer em meu nome, em nome de toda a família que está lá e foi bem fotografada aqui. Essa foto aqui é o Julinho, aquele gurizinho loiro ali, está ali sentado, era muito bonitinho. E a gente agradece muito o meu irmão e minha mãe estão em Chicago, o João Vicente, a psiquiatra também é um clone do pai, e está trabalhando lá, fazendo o legado dele lá, que também é bem bonito. A minha mãe está com ele, porque vocês sabem que filho de psiquiatra tem complexo de édipo, então a mãe é o filho preferido. E eu era apaixonada pelo pai, sou apaixonada pelo pai, mas todos nós ficamos muito felizes com homenagem. Muito obrigada. E tenham um bom fim de semana. Celebrem, celebrem com a família de vocês, que não tem coisa melhor que a família da gente e dos amigos. Muito obrigada. 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 Obrigada.